Como você pode conseguir uma vaga de Jovem Aprendiz? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse é o primeiro de seis vídeos que vão trazer um resumo e também um passo a passo de como você pode ter certeza que vai conseguir uma oportunidade de Jovem Aprendiz. Então não deixe de ver esse vídeo por inteiro e também uma outra dica que eu passei para vocês. Se você vai seguir todos os passos que a colocar daqui pra frente, nesses seis vídeos, é importantíssimo que você faça o seguinte, consiga dois ou três colegas para irem junto com você nessa caminhada. Vai ficar mais divertido, vai ficar mais legal, mais fácil de você correr atrás de tudo aquilo que é necessário, tá? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro passo que é justamente o cadastro. Algo que parece simples mas não é. Tem alguns cadastros que você vai tentar fazer, como por exemplo eu já disse em alguns vídeos que vocês viram aqui que eu postei, que tem site que é chato. Tem instituições que podem trabalhar com Jovem Aprendiz que é muito chato fazer o cadastro. Lembrando, não é toda escola que pode ter Jovem Aprendiz. Não é toda empresa que é obrigada a ter o Jovem Aprendiz. Então você tem que ir no local certo que é autorizado pelo governo para ter o Jovem Aprendiz. Mas professor, qual é o lugar que eu vou para fazer o cadastro de Jovem Aprendiz? Professor Alexandre responde. Pensando em você, meu coleguinha, olhem só o que eu fiz. Eu fiz, opa, ângulo bonito, aqui. Eu fiz esse cronograma, essa tabela de cronograma aqui, gente, para que você saiba onde ir e também planejar direitinho como vai ser a sua busca pela oportunidade de Jovem Aprendiz. O que você vai fazer com essa tabela aqui? Eu vou colar aqui, a tia Simone não está vendo, então eu não vou apanhar de chinelo. O objetivo teu é pegar uma tabela dessas que eu vou deixar para vocês lá no blog, é só pegar e imprimir bonitinho, preencher ela. Ali, gente, vai ter data. Então você vai colocar a data em que você tem que fazer o cadastro no Senai. Vai ter um espaço para data que você tem que se comprometer com você mesmo a fazer o cadastro no Senai. Senai, Senac. Então, quais são as instituições que eu coloco naquela tabela? Senai, Senac, Sest Senat, CIE, também coloco a Renapse e deixo espaço para que vocês coloquem outras instituições que tem na sua região e que você já ouviu falar que são 100%. Tome cuidado, tem lugar que está começando a cobrar algumas coisas e você pensa que é uma instituição que pode dar ao Jovem Aprendiz e não é. São pessoas querendo vender pré-cursos, apostilas, um monte de coisa, tá? Falando que a empresa exige. As empresas não exigem pré-curso. As empresas não cobram um centavo. Xerox, qualquer documentação que seja necessário é por conta da empresa que vai contratar. Então, tome cuidado porque o pessoal pode vender curso. As pessoas podem vender apostila, podem vender tudo, mas tome cuidado. Às vezes não é bem aquilo que talvez tentem passar. Empresa nenhuma que tem que ter o Jovem Aprendiz vai cobrar um centavo do aluno, do estudante. Dito isso pra você, eu queria que você não deixasse de ir lá no blog, pegar essa tabela e preencher. Professor, mas eu não gosto de papel. Então comece a fazer mais ou menos essa tabela no celular. Jogue os dados dessas empresas que eu disse pra você que tem o Jovem Aprendiz, joga no celular e acompanha se você está conseguindo fazer esse cadastro ou não. Por que o cadastro é tão importante? Muitas vezes, gente, o que acontece nessas escolas ou ONGs que podem trabalhar com o aprendiz, recebem um telefonema. Olha aqui a empresa tal e está acontecendo o seguinte. O Ministério do Trabalho veio aqui, rapaz, e se eu não resolver a situação do Jovem Aprendiz, se eu não tiver Jovem Aprendiz em 20 dias, eu vou receber uma multa. Isso ocorre, tá gente? Eu recebi uma luta enorme. Aí a escola ou a ONG começa a correr, ela vai lá no computador, vai no banco de dados ver quem é que ela tem cadastrado ali pro Jovem Aprendiz. E esse pessoal que está cadastrado são chamados à pressa pra entrar na empresa. Não tem essa questão de entrevista, até tem uma entrevista rapidinha, eles não se preocupam com o jeito como está o currículo, não se preocupam com nada, porque eles têm que pegar e jogar o adolescente lá. Se você tem um cadastro, você está dentro da empresa. Perfeito? Então o primeiro passo para conseguir uma vaga. Cadastro. Onde que eu me cadastro? Essa tabelinha que eu deixo lá no blog vai mostrar pra você algumas instituições. É claro que existem várias outras instituições que são sérias. Então, por isso, o espaço ali pra você preencher. Feito? Dito isso, eu queria passar mais uma dica pra você. Essa tabela que eu colei ali, o nosso cronograma, é importantíssimo que você faça. É importantíssimo que você cole. Se não na parede, cuidado pra não apanhar se colar na parede, porque vai tirar a tinta da casa. Coloque na porta, tá? Coloca na porta do teu quarto. Pra que quando você sair de casa, você lembre que tem tarefa pra você fazer para melhorar o seu futuro. Porque é você que vai entrar no mercado de trabalho. Legal? Então faça, cole, que pode ter certeza. No final de todos esses passos você vai entender o por que que eu pedi pra você fazer isso. Se não chamou os dois ou três colegas, chame e peça pra se inscrever no site do professor, site não, no canal do youtube do professor Alexandre Custódio, pra ver os próximos vídeos. Daqui a duas semanas tem um novo vídeo. O objetivo teu, a missão tua, é conseguir fazer o cadastro nessas instituições que eu passei ali pra você, no prazo de duas semanas. Pra conseguir fazer isso, se cobre de fazer esse cadastro no prazo de dois dias. Dois dias para o Senai, dois dias para o Senac, dois dias para o CIEE, dois dias para o Renapse e por aí vai. Tá ok? Gente, espero que tenha ajudado a gente se ver daqui a duas semanas com novos vídeos dessa série como conseguir uma vaga de aprendiz. Mas tem várias outras dicas que você também pode dar uma passada de olho no canal do professor Alexandre de Custódio. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.